Fala Piazada, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Pedrinho e o Game WWBG apresenta PES 2018 Então Piazada, eu escolhi ir com a camisa do Atlético de Madrid Beleza, porque a camisa do Barcelona estava muito apertada Eu acho que a camisa do Barcelona é camisa de mulher porque era da minha irmã Ok, pesada Então hoje tem Atlético de Madrid versus Real Madrid Ok, Real Madrid Daí eu vou ver se tem a camisa do Clube, o time Real Madrid Porque se eu não me engano, os direitos autorais vão bloquear Tá ok, pesada Curtem, curtem, compartilhem, comentem, ok Eu resolvi, eu escolhi deixar a minha câmera assim porque é melhor, né É melhor de ver, daí não fica tão muito longe Gostaram? Curtem, compartilhem, comentem E deixa o sininho aí Ok, pesada Chega de enrolação E vamos para Ação Só vai Só vai Só vai Cube agora Então, pesada Aqui, aquela hora Travou mesmo Aquela Travou, mas Mas eu já vi pior Eu sou da época do Do Playstation 2 Eu já vi Já vi bem Bem pior Mas, beleza Vamos lá Campeonato Espanhol Aí, ó Atlético Atlético de Madrid Beleza Velho Eu acho que Real Madrid Se eu não me engano, não tem Real Madrid Se eu não me engano, não tem Não, não Não, não tem mesmo Real Madrid não tem porque É porque É porque Os direitos autorais Não aceitaram Não aceitaram Entendeu Eles não aceitaram Então, velho Eu vou fazer Fazer com o Barcelona Vamos escolher Vamos escolher um estádio Vamos escolher um estádio Vai em Barcelona Mas, 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 mas fica Fica Na Cataluña Na Cataluña Para quem não sabe Esse estádio fica na Cataluña Porque tem uma história Uma história, né É que a Cataluña Eles querem ser um país, né Só que, ó Que, pelo jeito Eles não conseguiram E eu acho que o estádio Do Atlético de Madrid Eu acho que o estádio Do Atlético de Madrid Não tem Putz, vai ser Vai ser no Camp Nou, velho Só deixa eu dar uma Arrumada aqui Beleza Eu sou o Milton Leite Estou acompanhado aqui Do velho companheiro de transmissões O jornalista e turmalista Mauro Betting Pronto para mais uma Transmissão, Mauro? Olha, Milton Que prazer que é estar com vocês Eu estou pronto Tenho certeza que você também está Para mais um Jogássico de Futebol Olá a todos Sejam bem-vindos A um dos mais belos Monumentos do futebol Estamos aqui no Camp Nou A casa do Barcelona A morte imunicada no futebol Hora de acompanhar as emoções De Atlético de Madrid E Barcelona Opa, o jogo já começou E os caras estão rápidos Nem deu tempo de eu falar Bom Ui O lugar estava certo Mas a começada Errada Vamos sair no gol agora Mas pode sair com tanta gente Dentro da área do próprio tipo Sozinho na cara do gol Não pode perder uma chance dessa E aí E aí E aí E aí E aí Então o Griezmann joga no Barcelona Neymar, 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 Neymar É difícil, abre o jogo, a equipe está marcando bem, abre o jogo, tem alguma coisa para os lotes A medida de bola Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, faltou pouco Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater Agora ele já mandou a bola A bola é que não tem, a altura marcador Ele caprichou demais nessa bola, foi um lindo gol Golo, 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 golo Eu acho que na Espanha, eles falam Eles falam, em mim eles falam gol Eles falam golo, 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 golo Se eu não me engano Beleza, pesado Já comecei, já comecei bem aqui Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana Busquets Olha a enfiada de bola atrás da zaga Opa, quem vai pegar essa bola aí? Agora comece Acabou legal, lindo lance Está lá na área O Afran vai tentar levar o time para o ataque Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal Que bolão, que bolão, que bolão Ah, velho Ah, velho Eu chutei muito Ah, velho Ah, nossa, velho Ele não acredita que eu errei esse chute Nossa E só tofando a bola Está na hora que alguém meteu o picante e jogava para a frente Suárez Tentou encobrir a zaga Tomou um tranco ali e perdeu a bola E o Soares E o Soares E o Soares hoje joga no E o Soares joga hoje no No Barcelona, né? No Barcelona E o Soares hoje joga pelo Atlético de Madrid Hoje em dia, né? Busquetes Soares Tentou ali por entre os adversários Morreu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Está lá dentro Abusadinho, hein? Para dois gols Tão belíssimo chute Tão convicção Quantas vezes a gente não tem um jogador Fazendo tudo certo Entra na área Mas tem na área da conclusão Isso é comum Mas por aí não foi Bela demonstração de habilidade Categoria 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 Beleza O que? Já vou Vou fazer uns 2x0 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 Tá bom Mas precisamos acabar Esse tema Suares Jogou a bola lá pela ponta Bola lançada para o ataque O zagueiro usou toda a sua experiência Jogou sério Resolveu por ali Olha aí Griezmann Nossa Não peguei muito alto Nossa Não peguei Enro muito alto Muito alto Vem lá E esta Abriu a ponta A bola para ele na lateral A medida de bola A medida de bola Pode ser uma boa escapada por aqui Olha a lampança que ele fez na saída de bola Que fase Que fase Olha a bola E aí E aí Olha o Juan Fran O Juan Fran O Juan Fran é um jogador no São Paulo hoje Esse é um carrasco mesmo Nossa Aparentemente foi tranquilo né Então pesada eu já volto aí só vou só vou pegar algo para eu tomar aí beleza Assim é se você se vocês quiserem você pode fazer pode fazer uma pausa aí ok e ir no banheiro E fazer o número 1 o número 2 ok pesada um abraço eu já volto aí mas alguma coisa para eu tomar E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ok, piazada. Simbora, simbora, simbora. Vamos simbora. Simbora, simbora, simbora. Vamos. Simbora. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Os times continuam os mesmos. Nenhuma mudança no intervalo. Messi. Tractite. Ele está tentando por ali. Dar um espaço. Nossa, velho. Na frente, o tiro. Jogou ela na bola ali, na direção da área do universário. Busquets. Diquet. E Tilt. Iniesta. Passou na frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Conta 10 para a ideia. Zero para a execução. Média 5. Vamos lá. Vamos aqui. Nossa, meu. Nossa, meu. Eu... Eu cruzei. Eu cruzei muito forte, velho. Nossa, muito forte. Boa, Felipe Luiz. Boa. 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 Foi uma boa chance. Quase saiu do... Ele recuperou a bola de novo. Belo controle de bola. Ele tenta encontrar alguém para receber. Nossa. Soares. Conto. Messi. Soares. Tem que abrir a jogada da esquerda. A bola fica ali para a esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Acompanhe o relator caríssimo, Milton Ruiz. Ele tem a bola para o cara correr. Crisman. E que? Estão ali, pela esquerda. Como um amigo de casa sabe, futebol é jogo proletivo. Ele quis fazer tudo sozinho. E se perdeu. Soares. Ele parece com a parede. Ele parece com a parede. E batem nele e ele nem se mexe. Nossa, cara. Eu sem querer. Eu sem querer apertei o X aqui na parada, velho. Nossa. Uma beleza. Soares. 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 aberto, técnica, força, um pé a dor de cabeça. A bola vai rolar de novo, a libertação é só de gol. Vou pra dar confiança, manter o ritmo e tentar o empate. Carrasco! Pode seguir, não tem marcação. Messi, dominou ali pelo lado direito, vamos ver o que acontece. Bola enfiada entre a marcação. Gabriel, olha a chance! Nossa, não acredito, velho! Eu também, eu também pensei que fosse entrar. Nossa, velho! Que mancada, velho! O que the hell? Subiu alto demais! Foi uma boa finalização, não entrou no grupo. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver o que é. Tem que ter cuidado com a velocidade do ataque de estados. É por isso que o Marroquês está marcando mais a distância? É por aí sim, Milton, ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia, nem sempre dá certo. Eu acho que muitas vezes o seu goleiro esporte. E aí não, tem que jogar lá pra frente. Fala, capitão! Bora, bola! Esse lance que o estádio faz... Gente, faz jogada sensacional. Ele mereceu perder essa chance. Ô, Maldão! Ô, Maldão! Que isso, Maldão? Ô, meu irmão! Faz... Mas... Uuuuh! Ai, 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 ai! Fostou... Messi! Agora é com o Roberto. A arma jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali na área. Olha só quanta habilidade! Ei, ei! Ai, uma boa ideia foi esse time. Vai bater o lateral. O que? Nossa, velho Bugou ali, velho Nossa, velho Impedimento Ah, beleza Ah, beleza E o VAR, e o VAR? VAR, VAR nada VAR, VAR nada VAR nada ali O Atlético de Madrid está conquistando um belo resultado Que golaço Tá, eu acho que aí E eu brinquei um pouco Tá, eu acho que aí E eu brinquei um pouco Precisamos caprichar mais Futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara que pode me sentir sós O jogo é ele E o VAR nada O jogo está acabando É isso aí Ganhei Eu venci Eu venci o jogo Na Cataluña Respeito Eu venci e venci na Cataluña Estádio do Do Barcelona Amigo ligado no futebol Estamos encerrando mais uma transmissão Esta tarde aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting Então pesada Vocês estão assistindo Os melhores momentos Os melhores momentos Beleza Antony Griezmann Antony Griezmann Que hoje em dia Joga pelo O Barcelona Hoje em dia Ele joga pelo Barcelona Ele Para quem não sabe Antony Griezmann Ele é francês Beleza E quem vai fazer gol É Luiz Soares Luiz Soares Então pesada Todo mundo sabe Que Luiz Soares Ele é jogador uruguaio E que hoje em dia Joga pelo O Atlético de Madrid E o Romeiro Nossa Olha o gol Que esse Romeiro Me perde De velho Também Olha Puta Da defesa Um gameiro Então pesada Um gameiro Eu não me lembro De quem que o time O gameiro Tá jogando Eu não conheço muito bem O Soares Quase marcou Gol de cabeça Nossa Essa foi na Ponto pegada Mesmo Aí vocês estão vendo Aí vocês estão vendo As estatísticas Estatísticas Beleza E é isso aí Piazada Fim de papo Fim de papo É isso aí Piazada Fim Fim de papo Eu sou o Pedrinho Tá bom Curitiba Curitiba já Curitiba já Anoiteceu Curitiba já Anoiteceu Hoje fez Hoje fez Uns 21 graus Em Curitiba Um tempo Show de bola Ok E é isso aí Piazada Hoje foi Hoje foi mais um Hoje foi mais um Game da WBG Com Pés Em 2018 Era para ser Real Madrid Mas Eu acho que os direitos autorais Não Infelizmente Não Não Aceitaram Que Real Madrid Eles não Tipo Liberaram Entendeu Pesado Infelizmente Olha o Bud Aqui Meu cachorro Olha o Bud Bud Olha o Bud O meu cachorro Aqui O Bud Né Bud E amigão Olha o Bud E aí Bud Tudo bom Amigão Amigão Né Bud Esse 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 era um poço Era um poço Um poço de enfeite Velho Mas é É isso aí Piazada Uma boa noite Um boa janta E um bom feriado Que hoje é finados Aí Um bom feriado Quem dera Quem dera Se puder estar na praia E pesado Acho que Acho que amanhã Vou fazer algo diferente Me Me acompanha No Facebook No Instagram É Regindo no Twitter Que eu vou deixar Na Que eu vou deixar Na Descrição Ok pesada Boa noite E hoje foi Atletas de Madrid Versus Barcelona Hum Respeitem Eu venci E venci Na Cataluña E no Barcelona Ok pesado Eu vou né Eu vou nessa aqui Eu vou nessa aqui Que o bando Tá Tá Conforme Eu Dá Ação pro Bande Boa noite Pesada E Tchau Tchau